Fala galera aí, beleza, tô brincando, e aí galera, beleza? Aqui quem fala o Lohan aí, hoje a gente vai jogar um jogo, um jogo muito bom, velho, que é o Enter the Dungeon, mano, esse jogo, ele, estilo Soulk Knight, pra quem não jogou Soulk Knight, é jogo de celular muito bom, a gente tá aqui hoje pra jogar, mano, ele é um jogo pixelado, quem não sabe, ele tá de graça, tá na Stage of the Play, velho, no PlayStation 4, é isso, mano, joga aí daqui, ó, olha aí, mano, é essa, mano, os cartuchos, são um, um a doze, velho, mano, eu joguei esse jogo um pouquinho, velho, ele é muito da hora, mano, você pode, mano, tu precisa, peraí, deixa o volume, né, áudio, ó, volume, deusão, 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 da música, ó lá, mano, sai, 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 mano, dá um front aqui, dá, 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 Olha, eu pego uma chave, mano, o que eu faço com essa chave, velho, nossa, sai, 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 meu Deus, por isso eu faltava aqui, meu Deus do céu, mano, faz tanto tempo que eu não gravo, mano, sai, 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 aí, mano, foi, ah, mano, isso aqui, ó, é o teleporte, tá, nossa, velho, é útil, é útil, sai, meu Deus, eu não sabia que ele fazia, O que causou esse, velho? Olha, responde, olha, mano, caramba, Nossa, você sai daqui, não, olha, posso me expul dealer, ué, ó, foda-se, cara, eu tô brincando Aí eu caí na, ah, eu nem percebi que, cara, sai, sai, sai daqui, seu merda Olha o mapinha Bonitinho esse jogo Consegui O que é isso? Ah, pego A chance de se curar Olha que dá Não Beleza, beleza Eu tenho que ir lá em cima Lá em cima eu não fui Lá em cima eu preciso ir Nossa, eu tô tudo azando Vai, vai, vai Vai, vai pra essa mesa aqui Vai Consegui Eu não tenho outra arma não Não, não tenho outra não Ah, ele quebra Olha que da hora, mano Tá quebrando Tá beleza, eu vou aqui, né Eu vou subindo, velho Sai daqui, mano Ai, não, de novo essa bomba, velho Nossa, que chato Não vira esse Olha isso, agora pegou Nossa Caramba Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Mano, eu também peguei Subnáutica de graça Eu vou gravar um vídeo Ai Caramba Vou pegar um Vou fazer um vídeo Subnáutica também, tá Ah, no show Do cavalo Cavarmeiro, né Cavaleiro Vou pegar essa chave, mano Vai que a chavinha é boa Não tem nada pra cá Oh, mano, esse bagulho de chance De se curar, velho Até agora eu não me curei É, acho que isso daí é mentira, hein Essa porra é mentira Ah, não, aqui é o boss Não, calma Onde é que eu tenho? Eu tenho que explorar Olha aí embaixo Opa Ai, que jardim lindo E aí, galera Como vocês estão? Olha aí Olha, não faz isso comigo, não Ai, esses caras são chatos, né Não quebra tudo Ai, caralho Ai, tá porra Sai Nossa Sai Sai daqui Sai, sai Sai daqui Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Nossa, ainda bem que eu não tava perto Onde que fala o que é? Ah, não Eu recupero minha armadura Beleza De bom Peguei minha armadura Oh, ainda bem que eu comprei Peraí Oh É tipo lança chamas Nossa Da hora Na moral Nossa Não lança chamas É mentira Uma Chamas Aqui, ó Chegar muito perto Ó Chegar muito perto Ó Até que dá pra Fique legal aqui Para Quebra tudo Vai Eu tenho quebra mesmo Sai, sai, sai Nossa Tá fácil Por enquanto Tá muito fácil Caramba Ó Ah, mano É muito bonitinho Esse jogo É o Rei Bala E Rei Bala Aceiteu o nome Caraca Olha isso Ele fica sentado no pano Olha Meu Deus Ele solta muito projétil Meu Deus Ele já tirou uma Ai, que isso Ele joga um Negócio Um fogo aqui Caraca Nossa Desveio na cagada Para de mim Olha Tu para de Largar bala em mim Vai Para com isso Para com isso Para, 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 para Para, para Mas Esse negócio vai durar muito Ai, ai Caraca, mano Tu não morre não Olha isso Pô, esse bagulho Dá pouco dano também Essa arma aqui Que eu ganhei Caraca Eu vou morrer Essa única arma Que eu tenho Ou ele morre Ou eu morro É um dos dois Que tem que morrer Eu acho que vai ser eu Não, ele morreu Yes Tudo da mãe Se meter comigo Ah, meu coraçãozinho Aqui, ó Que arma é essa, hein? É a arma Não sei o que isso faz Mas beleza Ah, tem como escolher Olha que interessante Eu não sei o que essa arma faz Mas vamos embora Eu pedi uma Negócio de munição Nem precisar Essa arma aqui A Phoenix Ela tá meio diferente Nossa Maldade Caraca Caraca Ah, essa arma aqui Não é muita coisa Pelo que eu tô vendo Ai Tomei de besta ali mesmo Tomei de besta Ah, usei o bagulho Ah, mano Sai daqui Eu não sei Se você me ajuda O que eu tenho que matar agora? Não precisa matar ninguém não Não sei como me segue Oxi Sai daqui, mano Na moral Caraca Oh, bala e sniper Sai Sai daqui, velho Arma inacabada, velho Olha esse bicho Que bicho é esse? Mano Que porra de bicho é esse, velho Ai, não Sai daqui, sai Vai Caraca, velho Não Meu Deus É muita coisa na tela Meu Deus do céu Mano É muita gente Vai Vem 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 tranquilo Vem tranquilo Vem Agora Ai Ah, deixa eu passar a minha aqui, velho Ela tá melhorada, né, velho Essa fênica aqui que eu peguei Diz que era meio inútil Mas na verdade não é Nossa, velho Eu tô com medo, velho De achar um Bicho poderoso Não que esse bicho não seja, né Isso também Tinho Olha lá Sai daqui, mano Na moral, velho Morre Sai daqui, mano Esses caras são granadas, ó Olha lá, mano Mó suicida, velho Olha lá Ih, ih, ih Sai daqui Fantasminha Sai isso aí Fantasminha, camarada Mano, eu vou Ali a lojinha, né Ah, mano Tamo aqui na lojinha do seu Zé, né Ô, seu Zé Como é Cê pode me dar uma chavinha, hein Seu Zé Não dá essa chave aqui, mano Na moral Obrigado, seu Zé Valeu, fui O seu Zé Não, peraí Eu quero voltar onde o seu Zé tava, mano Seu Zé tava vendendo um bagulho da hora Seu Zé tá Seu Zé humilde, ó Ih, quebra tudo Vai É, ô, caralho Opa, 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 opa Calma, calma, calma Sai daqui, slime, namoro Mano, sai daqui Já tô pegando raiva desse bicho já Ah, eu não consegui Me ajuda Ele atira um bagulhozinho, né Não percebi, velho Vai bater? Tá morto? Tá morto Olha pro outro Oh, peguei uma coronetinha Benhante encantado Chamado do dever Tá bom, então Senão a arma eu não sei o que é, não Oh, que diabete Ah, não Eu chamei o Benhante Eu usei o Benhante Nossa, agora eu tenho uns caras de espadão Meu Deus do céu Sai, sai, sai Eu tenho um olho Ai, eu tenho um olho Filho da mãe Sai, mano Tá vazio Tá vazio Agora eu tenho que usar essa arma Arme inacabada Ai, doeu Vai, vai, mata a balinha Ai, mano É difícil, velho Na moral Olha isso, velho Caraca, velho Olha isso Opa, o cara é uma chave O que que tem aquela chave? Eu quero correr atrás dela Ah, me deu uma chavinha Da hora, da hora Nossa, eu pedi alguma coisa bem aqui, velho Eu toquei o Benhante? O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu Eu só sei que eu toquei o Benhante Sai, sai, sai Na moral, cara Sai daqui Sai, sai Aí, velho Nossa, eu tô muito longe, velho Eu não sei nem onde eu tô Ah, esse bicho chato Olha isso Eu não sabia que ele fazia isso, não Ai Agora eu vou morrer É Eu não sabia que ele fazia esse bagulho teleguiado Ai, que bicho apelão, velho Ah Não, consegui Um cara novo Meu Deus do céu Não sei o que fazer Ah, velho Ah, mano Se eu morrer bem Que eu vou voltar tudo, velho Não faz isso comigo, não Vai Não faz isso com o pai, não Sai Nossa, eu pensei muito rápido ali Nossa, eu toquei o Benhante Aconteceu alguma coisa Será que esse bicho é ajuda? Ajuda é o caralho Não, não 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 Ah, não Não Véi, vocês gostaram do vídeo, mano Deixa eu lá aqui, mano Porque, porra, velho Ah, não Eu quero ir no buraco Ai, desculpa Mano Nossa, velho Eu queria muito, cara Que eu não tivesse morrido Mas, enfim, velho Encerra por aqui Mas, não Foi pra mostrar o jogo Como é que é, mano Muito bom esse jogo, cara Tem como jogar de dois copos Ó, aqui, ó Você vai nessa mina aqui, ó Ah, não Eu quero mudar de personagem Mas, enfim Quando você tá copy Aparece a opção É isso, velho Eu vou ficando por aqui Falou, mano Fui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui